Amigos de Campina Grande, Jair Bolsonaro, há poucos dias estive no Parque do Povo, palco do maior São João do Mundo, acompanhado do meu amigo Júlia Lemos e do nosso prefeito Romero Rodrigues. Mais que uma festa, uma tradição nordestina que orgulha a todos nós brasileiros. Tragédias acontecem, mas quem tem um povo trabalhador e um prefeito de atitude que arregaçou as mangas e buscou rapidamente soluções, elas passam. Aqueles que tiveram prejuízos foram socorridos pelo poder público municipal. A festa continua. Somos todos Campina Grande. Somos o maior São João do Mundo. Somos Paraíba. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.